Quando a lua brilha Quando a lua brilha Quero sentir o seu calor Sentir aquela maresia Sentir o seu sabor Não quero ver você chorar, se remoer Por quem na vida só lhe faz sofrer No mundo a sua volta já parece perceber Que meu desejo é estar junto de você De você, de você Coisa do destino foi presente De Deus te conhecer assim Jeito de menina me encantei com o seu olhar Foi tudo que eu sonhei pra mim Quero ser então O dono do seu coração Vou te fazer sorrir Pra nunca mais te ver chorar Só te fazer feliz Ó lua cheia Vem me iluminar Iluminar minha princesa Pra gente se amar Ó lua cheia Vem me iluminar Iluminar minha princesa Pra gente se amar Pra gente se amar